Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo para o canal. Agora para fazer o teste de velocidade aqui com esse carro novo da DLC, o Grote X80 Proto, né? Eu estou aqui com o meu amigo Arthur, com os íris dele ali, todo tunadão também, o meu aqui está todo tunado. Nós vamos tentar dar uma comparada aí, quanto tempo de diferença é, porque parece que o meu é o mais rápido. Mas vamos lá, Arthur, pode jogar a bomba aí. Não é tão rápido assim não. Mas ele é mais rápido sim, ele está distanciando, ficando para trás. É. Vamos lá de novo, Arthur. Pode ir. Pode ir. Carro poderoso, hein? Ele não é tão rápido assim como a gente já tinha visto na internet aqui, mas ele ainda assim é mais rápido que o Osiris, cara. Isso já é um avanço, hein? O carro mais rápido do jogo. É isso aí. Teste de velocidade vencedor. Muito bom. Arthur, faça o seguinte. Vamos fazer um último teste de velocidade. Entra dentro daquele jato. Vamos fazer o teste com o jato. Já volto aí. É isso aí. Agora disputando com o Jamal ali. Vamos. Com o jato. Joguei a bomba. Eita nóis. Tchau. O jato não tem a mínima chance. O jato não tem a mínima chance. Muito bom. Olha. Esse carro aqui. Fantástico. Vai ser o carro preferido agora para as corridas, né? É... Esse era o fólio aqui, bi-partido aqui, que ficou show de bola. Eu adorei. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.